Música Tudo bem? Tudo? Mereço, né? Se eu conseguir, se você me deixar em paz, eu gravo a tag, né? Se eu conseguir. Eu não vou sair, não, mãe, jovem. Vem, põe, põe. Vem, põe. Vem, põe. Fingi que dorme e ele cala a boca. Vem cá, vem cá participar do vídeo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Hoje o vídeo é sobre você, você vai sumir. O vídeo é sobre você. Bom, eu deixei a câmera bem baixinha pra poder aparecer ele, porque hoje ele não está... Mereço, né? Vamos pra lá, então, porque ele não quer ficar aqui. Gente, eu vou tentar fazer ele participar do vídeo, porque hoje ele não está muito assim, não está querendo muito aparecer, entendeu? Né, meu filho? Ele já vai tomar banho, está estressada e não gosta, né? Enfim. Quem me indicou foi a Bárbara Carraro. Um beijo, Bárbara. Eu vou tentar fazer a tag, meu bichinho de estimação com ele. Ele está meio estressadinho, mas daqui a pouco ele vai falar com vocês. Porque falar é ótimo, né? É, eu digo que eu sei que eu estou falando, meio. Vamos lá. Qual o nome do seu bichinho de estimação? Bom, todo mundo sabe, né? Eu acho, né? É o Bidu. Eu sou o Bidu, gente. É a coisa mais preciosa de mamãe. Como você o adquiriu? Olha, eu não comprei o Bidu. Ele era o cachorrinho da prima do Diego. E aconteceu que ela se separou, né? E o cachorrinho, ele estava com dois aninhos, eu acho. E ela ia dar ele. Eu fiquei morrendo de pena, porque hoje ele já era da família, né? E aí eu falei assim, não, cara, dá pra mim que eu vou cuidar dele. E agora ele é meu filho. Como se fosse a coisa assim que nasceu de mamãe. Parece que eu sou uma mamãezinha de cachorrinho. Ele tá reclamando, tá? Fica aqui assim na almofadinha, pra você não cansar. Mostra aqui pra você que tem gravatinha bonitinha. Olha lá, olha aí, menina. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí foi isso. Ele veio morar aqui com a gente e já tá com a gente. Ele tá com quem acha que o Biduzinho é novo. Ele não é, ele tem 11 anos. Não sei nem se tem essa pergunta, né? Tem essa pergunta. 3. Qual é a raça dele? Ele é Yorkshire puro com pé de gri. É chique, bem. Ele é chique, ele não é vira-lata que nem uma. Qual é a raça dele, Yorkshire? E qual é a idade dele? Como eu falei, ele tem 11 anos. Parece que ele é novinho, que ele é baby de mãe, mas ele não é. Não, não, não. Não, não, não. Fica aqui. Então vamos lá. Não pode... Olha, palavras que não podem falar. Vamos. Rua. Papai. Não pode falar essas palavras. Aqui ele fica, né? Não posso falar, esquece. Mas eu não posso falar essas palavras com... Tipo, vamos, né? Entendeu? Que não rola. Já foi, já. É... Quais as manias dele? Não. Cinco. O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Ai, gente, cachorro é fofo tudo que faz, né? É... O que eu acho fofo é se eu começar a fazer carinho nele, não sei se ele vai fazer agora. Eu tenho que ver se eu pego uma hora pra fazer. Isso acontece mais quando eu chego em casa. Eu começo a fazer carinho nele, aí se eu parar de fazer o carinho, ele faz assim com a patinha. Eu vou tentar gravar pra colocar nesse vídeo. O que mais? O que mais? O que mais? Ele quer carinho. Ele quer carinho. O que de estranho ele gosta de brincar? Ele tá velhinho, né? Então ele não gosta de brincar assim muito, com brinquedo ele não liga. Agora, se você pegar uma vassoura e for varrer perto dele, ele vai querer pegar a vassoura. É a única coisa que eu acho que ele ainda pega assim e é a vassoura. Não sei por que ele cismo com a vassoura. Se eu conseguir gravar, eu mostro pra vocês. O que ele não gosta que você faça com ele. O Bidu, assim, ele não rosna, né? Ele não é de rosnar, de mostrar que ele não tá gostando de alguma coisa. Mas eu acho que o que ele não gosta é de ficar mexendo muito na orelha dele. Tipo assim, toda vez que ele estiver meio sentado. Se eu passar assim o dedo na orelha dele, ele abaixa assim, tipo, pra eu não mexer, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, Bidu, Bidu. Deixa eu mexer na sua orelhinha. Viu? Ele não gosta. Bidu, você... Entendeu? Deixa eu ver se dá pra ver de novo. Bidu, você quer? Entendeu? Toda vez que eu vou mexer na orelha dele, ele finge que morreu, assim. Bábora, fiz a tag, né? Achei pouquinhas perguntas, mas fiz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conheceu um pouquinho do meu animalzinho de estimação. Ele é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. E é isso, gente. Hoje ele tá dormindo, né? Toda vez ele fica passando meus vídeos, fica me estomando. Mas hoje, só porque a tag é dele, ele resolveu dormir. Se vocês gostaram, ajuda a divulgar meus vídeos, curtindo aí o vídeo, clicando em gostei. E segue meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ele tá dormindo? Tá fingindo que tá dormindo? Pra poder não aparecer no vídeo e ficar enchendo o saco dele. Mas vocês querem ver ele levantar? Vamos na rua? Vamos na rua? Não, não, não. Vai na rua agora não. Vai na rua agora não. Chega, 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 chega. Quem que eu fui falar isso? Não, 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 não E aí